É isso aí, então. Semana que vem tem mais Retro Brasil. Pai tá vivo! Pai, o que que é isso? Pai tá vivo! É o Marcos Mezegna da novela O Rei do Gado aqui, gente. Pai tá vivo, senhor. Pelo amor de Deus, já não chega a Leia, já não chega o Félix da novela Amor à Vida. Agora esse cara aqui, meu filho da novela O Rei do Gado. Pai, eu vou embora, gente. Dá licença, tá? Para com isso. Eu vou ver a Leia, vou ver meus gols que eu ganho mais. Dá licença, gente.